A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio A trajetória escapa ao risco As mãos queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio Estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo teme a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio O tolo teme a noite, como a noite vai ver O salve do tempo